Salve, salve rapaziada, Jordan Ferreira, e hoje galera, mais um vídeo aí no canal, sensacional, mostrando um pouco aí do serviço de guarda-vida, no episódio de hoje aí, o mar tava com uma correnteza bem forte, onde a gente fez o isolamento, a gente ficou aí o dia inteiro nesse isolamento, trabalhando nesse isolamento, e infelizmente teve salvamento, por conta do desrespeito com a galera, e insistir em ficar no isolamento, é isso aí, o canal chegou a 80 mil inscritos, se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, isso aí ajuda bastante a gente. É isso aí, devidamente isolado, corrente permanente, perigosa, cara. Vamos que vamos! Vamos! O solzinho tá pegando, ainda não passei protetor. Tá bom! Tá bom! O isolamento seco! Fala! 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 O que é isso? E aí, já estou indo lá. olha vai tá passando perrengue na zona sai daí meu vai lá vai vai se afogar bem no isolamento agora eu vou dar uma prancha ali pra ele 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 Dá até pra ficar de pé Dá pra ficar de pé já A gente vai sair Por aqui Aqui é um buraco Salveiro buraco Vai ali Vai ali no cadeirão Pra eu pegar seu nome Aqui Por aqui Anotar Vai ter uma bombona É complicado aqui Cheio de buraco Na hora de correr Tu cai no buraco É um buraco É um buraco Um buraco Um buraco É um buraco É uma buraco Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma